Tem 15 processos 48.500, 32.07.2010, 10. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para homologar as restrições internas que afetam os limites entre os submercados utilizados no cálculo do preço de liquidação das diferenças, PLD. Diretor relator, doutor Romeu Damosete Rufino. Em 22 de março de 2012, publicou-se a resolução normativa 477, que estabelece as condições e os procedimentos para a representação das restrições elétricas internas aos submercados que impactam na capacidade de intercâmbio entre os submercados no cálculo do preço de liquidação das diferenças. Segundo o artigo 2º desse regulamento, a ANEL homologará anualmente as restrições elétricas para o uso da CCE após processo de discussão pública, com base em relatórios elaborados pelo ONS, o qual encaminhou as notas técnicas 73 e 120 de 2012. Em 27 de agosto de 2012, fui sorteado para relatar o processo. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.2796. Então, já se discutiu, quando a consulta pública nº 07.2010 e a audiência pública nº 13.2011, a medida regulatória necessária para se considerar as restrições internas que afetam os limites entre os submercados do cálculo do PRD. Fruto desse diálogo, justifica-se o processo de discussão pública para dar publicidade e obter subsídios para o uso das restrições elétricas pela CCE, não cabendo, contudo, a abordagem do método de considerar as restrições. Ou seja, que a ressalva é que a metodologia já foi objeto de discussão e de regulamento. Portanto, aqui não se permite abertura ou rediscussão dos critérios. Na instrução processual, a nota técnica nº 57 da SRG, analisou as restrições apresentadas pelo INS e propôs a abertura de audiência pública para discussão da resolução homologatória que incorpora as restrições de ordem técnica, entre as quais sobre cargas, desempenho dinâmico, esgotamento dos recursos para controle de tensão, entre outros motivos. Registra-se que quase todas as restrições propostas sempre foram utilizadas tanto pelo INS para a política de operação, quanto pela CCE para cálculo do PLD. Porém, não havia obrigação determinativa da resolução 477. As exceções são a geração das usinas de peixe angical e lajeado no decorrer da interligação imperatriz-sudeste, que concorre com o fluxo máximo possível de ser praticado. Também a geração da usina de peixe angical e lajeado em São Salvador, Cana Brava e Serra da Mesa, menos a intercâmbio direto entre o sudeste e nordeste, que concorre com os fluxos máximos possíveis de serem praticados na interligação imperatriz-sudeste. Também o critério de confiabilidade N-2, perda de dois elementos, do sistema sem corte de carga, de teipu aplicado na interligação imperatriz-sudeste também. A resolução 477 determina que a restrição interna ao submercado, que impacta no limite de intercâmbio entre submercados e possui caráter estrutural, ou seja, somente uma solução de planejamento é capaz de eliminá-la, deve ser considerada no cálculo do PLD. Por isso, a SRG entende que as restrições 1 e 2 mencionadas acima, listadas no parágrafo anterior, devem ser consideradas. Também a resolução 477 aborda a restrição elétrica de natureza estrutural, como, por exemplo, o caso da LT que interliga a usina de Itaipu ao sistema interligado nacional, que opera no critério de confiabilidade N-2, quando o comum é o N-1. Portanto, a restrição 3, mencionada lá no item 8, deve passar a ser utilizada pela CCE para o cálculo do PLD. Por fim, a SRG realizou o exercício para verificar o impacto do PLD com a inclusão dessas restrições no seu cálculo. O período utilizado foi de janeiro a maio de 2012 e os resultados mostraram uma pequena elevação do PLD. Isso aqui é análise de impacto regulatório, não é, doutor Julião? Feitas essas considerações, a proposta da SRG está em condições de ser submetida ao processo de audiência pública com a finalidade de dar publicidade e obter subsídios para o uso das restrições elétricas pela CCE para o cálculo do PLD, conforme preconiza o artigo 2º da Resolução 477. Então, diante do expulso e do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2012, com o objetivo de dar publicidade e obter subsídios para o uso pela CCE das restrições elétricas internas ao submercado que impactam no limite de intercâmbio entre submercados para o cálculo do PLD, conforme preconiza o artigo 2º da Resolução 477-2012. É o voto. Ok, em discussão? A SRG foi das superintendências mais atuantes na Comissão de Análise de Impacto Regulatório, viu, doutor? Acho que não à toa já está começando, está se antecipando a vigência da resolução, o que é bom. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo decidiu pela abertura de audiência pública em 17 de setembro a 17 de outubro, com o objetivo de dar publicidade e obter subsídios para o uso pela CCE das restrições elétricas internas ao submercado que impactam no limite de intercâmbio entre submercados para o cálculo do PLD, conforme preconiza o artigo 2º da Resolução 477-2012. Obrigado. Obrigado.